Paulo Pancadão Os corações apaixonados Paulo Pancadão arrojando pra você Tenho certeza que você não tá bem O seu olhar tá entregando o jogo Eu te conheço melhor que ninguém Seu coração tá louco Louco pra voltar pra mim Mas eu não volto porque não sou louco Salvo o desprezo que você me deu Eu vou te dar em dobro Se depender de mim Cê morre de saudade Pois seu amor de mentira Não merece o meu de verdade Se depender de mim Cê morre de saudade Pois seu amor de mentira Não merece o meu de verdade Vai tamar a boca Mostra seu tempero Vai gatinho Tamo junto Paulo Pancadão Tenho certeza que você não tá bem O seu olhar tá entregando o jogo Eu te conheço melhor que ninguém Seu coração tá louco Louco pra voltar pra mim Mas eu não volto porque não sou louca Sabe o desprezo que você me deu Eu vou te dar em dobro Se depender de mim Cê morre de saudade O seu amor de mentira O seu amor de mentira Não merece o meu de verdade E esse é pra beber e secar os cor Aô, o ponteiro perigos Também expuscam a gás Só fumaça pra caralho Eu peguei o meu teclado Fui pro cabaré tocar O lugar era distante Demoramos pra chegar Vamos buscar 74 Era minha condução Dava fumaça pra caralho E fazia um barulhão Enquanto pra entrar Tive que pagar a vista O malar não deu um desconto Eu era o artista O lugar era moderno E já tinha até wi-fi Até que me deram a senha Mas cobraram 100 reais Eu achei muito estranho Comecei a reclamar Me chamaram um negão Seguraça pra me acamar Aquela velha falou Só começa logo o show Foi aquela correria Quando o pipoco estourou Era confusão e tapa Era briga e desmanteiro O cabaré tocar Mas só deu briga no futeiro Era confusão e tapa O ponteiro perigoso Tive que voltar pra casa Sem nenhum real no bolso Saí disparado Uma menina pediu carona Perguntei onde ela mora Ela me diz Mori na zona A danada ainda me diz É lugar ali na esquina Antes de chegar lá Carroca boa Gasolina Sem dinheiro Sem saber Como voltar pra casa Tava o perdido na rua Era feira madrugada Era confusão e tapa O ponteiro perigoso Tive que voltar pra casa Sem nenhum real no bolso Eu peguei o meu teclado Fui pro cabaré tocar O lugar era distante Demoramos pra chegar No buscar 74 Era minha condução Dava fumaça pra caralho E fazia um barulhão Que no quanto foi entrada Tive que pagar a vista O malandro não deu desconto Eu era o artista O lugar era moderno E já tinha até wi-fi Só que me deram a senha Mas cobraram 100 reais Eu achei muito estranho Comecei a reclamar Me chamaram um negão Segurança pra me acamar Aquela velha falou Só começa logo o show Foi aquela correria Quando o pipoco estourou Era confusão e tapa Era briga e desmanteiro O ponteiro Mas só deu briga no futeiro Era confusão e tapa O ponteiro Que rigoso Tive que voltar pra casa Sem nenhum real no bolso Saí disparado Uma menina pediu carona Perguntei onde ela mora Ela me diz Mori na zona A danada ainda me diz É louca lá na esquina Antes de chegar lá O carro cabua a gasolina Sem dinheiro Sem saber Como voltara pra casa Tava perdido na rua Era preda madrugada Era confusão e tapa O ponteiro Que rigoso Tive que voltar pra casa Sem nenhum real no bolso Era confusão e tapa Era briga e desmanteiro Fui pro cabaré tocar Mas só deu briga no futeiro Era confusão e tapa O ponteiro Que rigoso Tive que voltar pra casa Sem nenhum real no bolso Tive que voltar pra casa Tive que voltar pra casa Tive que voltar pra casa Tô pegando as gato Na minha cama Tive que voltar pra casa Lá veio um casamento, aí que me lasquei Mas fiz um bom negócio e me desrapeguei Tô de buceado e agora eu sou de todas Tô pegando as gás, tô beijando na boca Com uísque e chão, então a mulherada sempre pira E pra ficar mais quente é com copo de tequila Tô morrendo e depois acelera o coração Vira acelera com a gata no colchão Chegou o fim de semana, o esquema tá lotado Só gata de primeira e o som já tá no doze Todo lugar que chega pode criar as mina pira Vem beber comigo, vem beber de vira, vira Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá a minha peguete Vou sair com meu carro lotado de periguete Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá a minha peguete Sai com meu carro lotado de periguete Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá a minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Vira, vira, vira a noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se amas Vira, vira, vem cá minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Oh, piriguete Venha dar no carro do Paulo Pancadão, vem Oh, coisa boa, forró, cachaça e mulher Tome, forró, esse é pra balançar, hein Paulo Pancadão Oh, solinho descalado Coisa boa, forró, cachaça e mulher Arrocha, papai Eu passo de noite farreando Gastando meu dinheiro Hoje eu vim e foi pra estourar Que pena se você não tá fudendo E daí eu falo mesmo, eu não preciso trabalhar Porque todo lugar que chego Vou fechando o camarote e pedindo a rodada Os prevoizinhos ficam pirados Porque eu tô de boa curtido com a mulherada Levante a mão aí Quem quer gastar dinheiro, levante o copo aí Porque hoje eu tô solteiro, levante o copo aí Eu vim para gastar Whisky, Red Bull com a mulherada, eu vou tomar Levante o copo aí Quem quer gastar dinheiro, levante o copo aí Porque hoje eu tô solteiro, levante o copo aí Eu vim para estourar Whisky, Red Bull com a mulherada, eu vou tomar Vai chegando galera, swing de primeira É pra estourar nos palés dois Eita, foda E swing de primeira, vamos pra cada um ao vivo Alá, salmão Alá, salmão Eu passo o dia, a noite farreando, eu vou gastando meu dinheiro Hoje eu vim, foi pra estourar E pena se você não tá fodendo Aí eu falo mesmo, eu não preciso trabalhar O tempo do lugar que chego Vou fechando o camarote e pedindo a rodada Os prevoizinhos ficam pirados Porque eu tô fodendo, eu vou curtir com a mulherada Levanta a mão aí Quem quer gastar dinheiro, levanta o copo aí Porque hoje eu tô solteiro, levanta o copo aí Eu vim para gastar Whisky, Red Bull com a mulherada, eu vou chapar Levanta a mão aí Quem quer gastar dinheiro, levanta o copo aí Porque hoje eu tô solteiro, levanta o copo aí Eu vim para gastar Whisky, Red Bull com a mulherada, eu vou tomar Levante a mão aí Quem quer gastar dinheiro, levanta o copo aí Porque hoje eu tô solteiro, levanta o copo aí Eu vim para gastar Whisky Red Bull com a mulherada eu vou tomar Levante o copo aí, quem quer gastar dinheiro Levante o copo aí, porque hoje eu tô solteiro Levante o copo aí, que eu vim para estourar Whisky Red Bull com a mulherada eu vou tomar Alô, Eduardo Pinheira Produções, esse é a moral Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é pobre, mas hoje tem só bifumaça Eu sou de raça que sobe e joga Comente milionária no corpo de um forrozeiro Não gosta do estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fica apaixonada Que eu sou romântico, afado e amanhã nem tem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta E pego de lado, de frente, enfim Nesse rabo gostoso que Paulo gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, safada, que Paulo gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é pobre, mas hoje tem só bifumaça Sou de raça que sobe e joga Mente milionária no corpo de um forrozeiro Não gosta do estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fica apaixonada Que eu sou romântico, afado e amanhã nem tem porquê Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Gostoso, gostoso, gostosa, que Paulo gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfim, nesse rabo gostoso Gostosa, que o Paulo gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Em fim, nesse rabo gostoso, gostoso O safado, o fio, o Paulo Que tome, porró Alô galera da turma do chapéu Que gasta o solado, a bota e faz a poeira subir Tô chegando, hein Paulo Pancadão Abra o paredão, deixa o som tocar Salve pras novinhas, agora eu vou mandar Tuma do chapéu, que curte vaquejada Gastar salada, bota no meio da mulherada Saponeiro, puxa o pole, não deixa o pó parar A festa tá bombando, pode vir, pode chegar Nós pega os piriguetes, leva pra frente do bar Depois da meia-noite, ninguém sabe o que vai dar Ela quica, ela mexe Faz bem gostosinho desse jeito Essa novinha vai sentar no meu colinho Ela quica, ela mexe Faz bem gostosinho desse jeito Essa novinha vai sentar no meu colinho Ela quica, ela mexe Faz bem gostosinho desse jeito Essa novinha vai sentar no meu colinho Ela quica, ela mexe Faz bem gostosinho desse jeito Essa novinha vai sentar no meu colinho Abra o paredão, deixa o som tocar Me salve pras novinhas, agora eu vou mandar A turma do chapéu, que curte vaquejada Mas tá só nada, bota no meio da mulherada Saponeiro, puxa o fole, não deixa o fole parar A festa tá bombando, pode vir, pode chegar Nós pega as piriguetes, leva pra frente do bar Depois da meia-noite, ninguém sabe o que vai dar Ela que cai, ela mexe, faz bem gostosinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Ela que cai, ela mexe, faz bem gostosinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Ela que cai, ela mexe, faz bem gostosinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Ela que cai, ela mexe, faz bem gostosinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Ela que cai, ela mexe, faz bem gostosinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Ela que cai, ela mexe, faz bem gostosinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Desse jeito, essa novinha vai sentar no meu colinho Se não valorizar, com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Eu me amo mais do que a você Por que? Você esnovou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar tanto assim Por que? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri caladar Vai me perder se não valorizar Amo, amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pense bem Só eu nem se perdoar Comigo se não deu, vai, vai Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por que? Você esnovou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar tanto assim Por que? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri caladar Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder É, 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 é Você entreguei meu coração Você brincou Foi tudo uma ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito meu amor Mas o seu tempo acabou Por que? Você esnovou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar tanto assim Por que? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri caladar Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder É, 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 é A CIDADE NO BRASIL